Bom, vamos ver então o Mendeley aqui para o Apple, então vocês entram na App Store, aí vamos aqui procurar, este é o Mendeley. Passa a procurar por Mendeley na App Store, então é gratuito, vamos instalar. Depois do Mendeley instalado, só clicar nele, e aí você vai fazer, colocar teu login assim. Então aqui você vai pedir para sincronizar a biblioteca. Então aqui enquanto ele está sincronizando, aqui nas configurações, eu vou pedir para ele não incluir os arquivos na sincronização, e para ele fazer a autossincronização quando ele liga. E também para deixar o visualizador. Bom, agora ele termina a sincronização, você pode ver todos os seus documentos clicando aqui. Então aqui eu prefiro procurar, por exemplo, pelas minhas pastas, que estão todas aqui, ou pelas minhas coleções ou grupos que estão aqui. Então vamos entrar aqui em uma pasta, escolher um arquivo, e eu posso aqui compartilhar ou ver o link do artigo, certo? Vamos escolher outra pasta aqui, e vou escolher este item aqui. Então eu tenho aqui o arquivo anexado, dá para ver o arquivo, e se eu clicar aqui ele vai fazer o download do arquivo. Tá? Ele aqui dá o tamanho do arquivo, tudo. Então está aqui o PDF, eu clico aqui, e daí eu tenho acesso ao PDF do artigo. Ok? E aí, você tem que fazer alguma coisa aqui. E aí? E aí? Ok?